Esse é o Pedro Beat, só lança brava Esse é o Pedro Beat, só lança brava Pode viver com a mulher, se envolve na putaria O papai quer sacanagem, você quer perder a chia Vem na surupinha, você sua amiguinha Vem na surupinha Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do nove Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do nove Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do nove Vou jogando uma jaca nele, rebolar bem gostoso Vou jogando uma volta nele, rebolar bem gostoso Hoje eu não quero caô, hoje eu não quero buchicho Arrumo umas piroca que eu arrumo os amigos Os menor daqui é brabo e faz tudo ao vivo Vai te catucar e ainda fazer um vídeo Vai te catucar e ainda fazer um vídeo Então vai te catucar e ainda fazer um vídeo Vai te catucar e ainda fazer um vídeo Vai te catucar e ainda fazer um vídeo É ainda de novo Pedro Beat Esse é o Pedro Beat, só lança a brava Só lança a brava Só lança a brava Esse é o Pedro Beat, só lança a brava Só lança a brava Só lança a brava A CIDADE NO BRASIL